A Renata, o Daniel resolveram se casar e compartilhar esse momento, o momento mais feliz da vida deles com vocês. Realmente, um momento muito especial na vida dos dois. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E que a minha vida não teria sentido se você não fizesse parte dela. Eu te amo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti